O momento mais esperado por todos os pedreirenses e também por toda a região está acontecendo agora. A primeira etapa da vacina Coronavac do Butantan está chegando aqui em Pedreiras e nós vamos conversar com o secretário de saúde de Pedreiras e também com a gestora regional interina para trazer mais informações. É uma honra estar aqui nesse momento recebendo as vacinas. Pena que nesse momento são poucas doses, mas contudo é o início de uma vacinação, é o início de uma imunização e diminuir o sofrimento do nosso povo. Isadora, quem é capacitado para aplicar essas vacinas? O pessoal da imunização de cada município, onde os mesmos participaram hoje de um treinamento em Bacabal para estar capacitados para estar aplicando essa vacinação. A vacina tem alguma contraindicação? No momento não foi repassado para a gente se tem ou não contraindicação. O que foi repassado do Estado para os municípios que vai estar disponível dois médicos de plantão na central para caso ocorra algum evento, até o momento as pessoas que tomaram a vacina não sentiram qualquer efeito colateral da vacina. Então, não posso te dar precisão se vai ter algum efeito ou não. A vacinação será dividida por etapas? Sim, serão três etapas. A priori, a primeira etapa vai ser com o pessoal da linha de frente da saúde e dos idosos. Após a vacinação, as pessoas podem se sentir à vontade para não usar mais a máscara? Não. Então, a gente dá até um vírus espalhado por aí que pode se vir uma mutação. Então, as pessoas ainda têm que estar usando a máscara, se cuidando, se prevenir, usando álcool, higienizando normalmente. Comandante, muito importante ressaltar a importância da escolta da Polícia Militar nesse momento importante aqui para a cidade de Pedreiras. Verdade. A Polícia Militar, na sua função de servir e proteger o cidadão maranhense, e aqui na região do Médio Mearim não é diferente, nós temos um papel importante nessa contribuição desse momento histórico aqui para o nosso estado do Maranhão, para a cidade de Pedreiras. Então, nós não poderíamos ficar de fora desse momento, e é o que eu sempre digo, a Polícia Militar é parceira, ela é amiga, nós estamos à disposição sempre para colaborar, servir e proteger a população maranhense. Ainda no dia 19 de janeiro de 2021, foi vacinada a primeira pessoa, Dona Maria Unides, técnica de enfermagem, que trabalha no Hospital Geral de Pedreiras. Neste primeiro momento, serão vacinados os trabalhadores da saúde na linha de frente, pessoas de 60 anos ou mais institucionalizadas, pessoas deficientes de 18 anos ou mais institucionalizadas, e também a população indígena que vive em áreas indígenas. As cidades de Pedreiras, Lima Campos, Bernardo Mearim e todas as outras da Regional de Saúde de Pedreiras, receberam algumas doses da vacina para essa primeira etapa de vacinação. É um momento emocionante, acredito que para todos que viveram, que lutaram, então é muito edificante nós recebermos hoje o primeiro lote, as primeiras doses que estão vindo, que é uma vacina guardada por toda a humanidade, onde foi uma pandemia que enfrentamos, vivemos, vivenciamos, vimos muitas vidas perdidas, muitos parentes, muitos amigos, que hoje não estão conosco, mas agradecendo a Deus por esse momento, porque vivemos dias de esperança e sabendo que agora sim podemos aguardar um futuro melhor para todo mundo.